Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área. Hoje eu vou apresentar pra vocês a melhor loja de videogames aqui do Canal 3. Bora conferir! Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui, ó, na Star Games Brasil aqui, ó. O Kirk aqui, ó, Liminha. É, mano. Fernandão aí, ó, dono da Star Games Brasil. Boa, Fernando. Fernando, vou apresentar a loja aqui, apresentar a sua banca aqui no evento aqui do Canal 3X por 2024. Gente, tem muita coisa. E é o seguinte, a Star Games Brasil, eles fazem live toda semana, tá? E eles têm loja física em São Paulo. Eu vou deixar os endereços eletrônicos tudo na descrição. Então, consoles raros, você que quer fazer manutenção de algum console, você que tá em busca de algum game retrô, é aqui, pai. Confia! Vamos começar aqui, ó. Esse aqui é um Panasonic, é um GameCube Panasonic. Isso aqui é um item de desejo de muitas pessoas. Esse aqui, ele vem até com aquele controle dele, tudo bonitinho, tem um leitor de DVD. Tá na caixa, zeradinho. E esse aqui é uma iguaria, né, Fernando? Esse aqui é o Vessator? É, esse aqui é o Vessator Victor, né? Sim. Esse aqui é um pouquinho mais raro, é bem bacana esse item. A gente tem, inclusive, ele... Tem na caixa ali? Na caixa CIB e tem também mais um luz na loja. Então tem dois, uma boa. É, ontem saiu um. Ontem são. Tinha uns quatro, né? Olha que da hora. Agora, esse aqui também é um PCF-X, esse aqui também é um item legal, né? É um item bem bacana com a coleção, ele tem a caixa, cereal batendo, os berços, manual, tudo funcionando perfeito. O diferencial, Diego, é que geralmente esse equipamento, ele tem um problema crônico de leitor da NEC. E esse aqui tá funcionando perfeitamente. E por ser uma raridade, a biblioteca de jogos dele é extremamente baixa. Se não me engano, são trinta e poucos jogos. Uns trinta e quatro, trinta e cinco. Isso, no máximo, hein? Agora, eles têm aqui também um PSX. Esse aqui, gente, pra quem não conhece, ele é um PlayStation 1 e PlayStation 2 ao mesmo tempo. Ele é editor de vídeo, imagem e som, né? E ainda funciona... Um multimídia, né? É, um multimídia. E ainda funciona alguns aplicativos, né? DVD. Esse aqui, quem souber explorar esse aqui, é uma iguaria. E o Fernando tem dois, né? É shopping? É isso aí. Quem tem um, não tem nenhum, né? Quem tem um, não tem nenhum. Qual que é a diferença? Esse aqui é o modelo DSR 5000, ele já tem 160GB de memória, o primeiro modelo, né? Ele já tá desbloqueado também em região, pra rodar jogos de PS1, PS2. Vem com um menu em inglês. E o detalhe, Diego, é que ele tá completo com os isopores, serial batendo, manual. Vem com o controle original, com os cabos, memory card. Inclusive, esse controle aqui, ele não era vendido junto com ele, era vendido separadamente. Olha que brisa, mano. E ele vai junto também, quer dizer, tá CIB. É um item muito bacana. Show. E esse aqui é o modelo que veio depois. Depois. Que é o DSR 7100. Ele já tem 250GB. De HD? De HD. Ele acende aqui uma luz de LED atrás, bacana. Da hora. E assim, os detalhes. Se você for importar esses itens, geralmente ele chega quebrado no transporte. Sim. Então quebra as quinas, a gavetinha, a parte de trás. Essa parte aqui, gente, é uma parte muito sensível. Exatamente. Eu tenho o meu e é quebrado isso aqui, que esse plástico aqui, ele... Ele quebra, geralmente, nessa ponta aqui. Isso aqui estão impecáveis. Tá zerado. Coisa linda. Coisa linda, coisa bela, né? Ô, Fernando, fala pra mim sobre a Star Games Brasil. Você faz live de que dia, que dia? A gente faz live nas quintas-feiras, a partir das 18h30 até as 22h30, nas principais plataformas. Temos loja física há quatro anos na moto e trabalhamos já no ramo de games há oito anos. Bom, show de bola. Agora, ô, Fernando, uma outra informação, eu ia pedir pra você que quanto eu vou mostrar. Isso aqui é um Dreamcast da Hello Kitty, né? É, isso é bacana. Isso aqui é legal, isso aqui é translúcido. Isso aqui é um item de desejo de muita gente. E lá na Star Games Brasil a gente encontra bastante esses itens exóticos, né? Exatamente. Você pode ver ali que tem o... Que edição que é aquela do PlayStation 4? Nós temos um Kingdom Hearts Pro ali embaixo. É o Kingdom Hearts aqui embaixo, né? Pro. A gente tem um Luna Slim lá escondidinho. Escondidinho ali embaixo. E esse aqui, ô, Limeado, o Dragon Quest. É a edição muito bacana, se não me engano, do Slim, né? Isso. Então, assim, itens raros e também itens comuns, tá, Diego? A gente trabalha com todos os nichos de mercado. Dreamcast na caixa, PS3, PS4, edições. Desde o retrô até o moderno, né? Até o moderno. A gente tem PS5, a pronta entrega, lacrado, com o ano de garantia, três meses, três anos de pós-vendas também, aí, de suporte técnico. Sim, olha lá. Tem toda a gama de acessórios. Inclusive, gente, deixa eu fazer uma pausa aqui. Quem quiser atualizar a Nintendo Switch, né? Pode levar aqui o Fernando na Star Games Brasil. O endereço tá na descrição. Qual que é o endereço da loja? E que dia que ela fica aberta? A loja fica aberta de segunda a sábado, das 10h30 até as 19h. Sábado, das 10h até as 14h. Show de bola. E olha que da hora aí, ó. Só falta o capocete, mano. Fernando, você sabe apresentar? Apresenta pra nós. Não. Fernando, que console que é esse aqui, ó, Fernando? Esse aqui... Ela tá emocionada, gente. Esse aqui, galera, é um Onix Junior. Pra quem não conhece, ele é um clone de Atari dos anos 80. E o que é legal nesse videogame? Ele era fabricado pela Micro Digital, né? Certo. Que é a empresa que fabricava os TK85, TK90, que são os computadores de 8-bits da época, né? Show de bola. E o tema dele é militar, é muito bacana. É um dos primeiros videogames do mundo com a função pause. Ah, que da hora. Porque antigamente o Atari não tinha botão pause. Você jogava, não dava nem pra ir no banheiro. Só a hora que morresse, né? Chupa, Master System. É, esse aqui, então, é um dos primeiros. E o legal disso aqui, são poucos que tem no Brasil, nesse estado. E ele tem o serial batendo também, viu? E olha o detalhe do serial. Tá bem, ó. Aí é o Brasil que nem esse que é, ó. É extremamente moderno o serial. Cadê o serial dele? Tá aqui, ó, Diagão. Achei ele achar, aí, ó. Achei aqui, ó. Olha, a tecnologia aqui da época, hein? Ó. Nossa, era feito na caneta mesmo. Era na caneta mesmo. É, original. Esse aqui já foi atestado por outros colecionadores que tem a caixa do Onix. Que também era... Também era escrito. E é o mesmo número que tá no console. Ó a iguaria. Agora, Fernando, aqui em cima, o que você tem aqui? O Neo Geo CD? O Neo Geo CD é o Front Loader, que é um dos primeiros modelos. Funcionando, lendo até disco de Makita. Maravilhoso. Com toda a documentação em dia, berço, manual, todos os cabos. Neo Geo AES, completo na caixa. Impecável estado de zero, com os três cereais batendo, com controle feijão. E a gente tem também com controle arcade. Tudo CIB. Tudo CIB. E aí, mas e aí a garantia disso aqui? Se quebrar, como é que é? Garantia da loja de três meses, mas a gente sempre estende. O cliente tem sempre razão. É que vocês fazem manutenção e tudo mais. Exatamente. Às vezes o cara tem um DC aí que tá com problema em casa e pode trazer pra Stargames pra eles consertar. Pode, pode. O orçamento, ele não tem custo. É gratuito. E a gente atende toda a linha de retro games e portáteis também, a parte de assistência técnica. Da hora, show de bola. Inclusive, tem aqui, gente, a Nintendo Switch. Tá chegando o final do ano aí, ó. Você quer dar um de presente aí pra pessoa que você gosta aí? Aí, alô, as gaivota do canal aí, ó. Os borrachos tá precisando de um Switch, ó. Vem na Stargames Brasil pra fazer esse presente aí de final de ano. Tem até o Playstation 1 edição especial aqui. Tem, tem o Playstation 1 aqui mini, tem o Playstation 1 aqui original, ó. Sim. Na caixa CIB tem Playstation Fert original. O que mais a gente tem aqui, ó, PS2. Pra galera que tá perguntando se tem PS2, tem o Midnight Blue aqui na caixa. Isso é dificinho de achar. Escondidinho. Olha só, tem a edição especial aqui, ó, do Gran Turismo 5 também, Racing Pack. Isso é raro, hein? Baixa esse aí. É, tem bastante coisa legal. Tem Atari moderno, tem PS3 Super Slim. Esse aqui é o controle arcade. Esse é um controle arcade bacana da Rory, maravilhoso esse controle. E aqui nós temos aquela edição de colecionadores do Street Fighter, né? De 25 anos. 25 anos aqui. Essa edição aqui também é difícil. Embaçadinha de achar ela completinha. É. Vem com o jogo e vem com, acho que é uma trilha sonora, né? Exatamente, é. É legal pra caramba. É, vem contando toda a história, né? Dos 25 anos. Vem com o Ryu aqui e vem com a faixa dele, né? Vem com a faixa do Ryu. Esse aqui é uma iguaria. Rapaziada, lembrando, tá curtindo o vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like. Estamos aqui na Star Games Brasil. Lembrando que todos os endereços eletrônicos estão na descrição do vídeo. Rapaziada, e aqui, ó, mostrando pra vocês aqui um Top Fighter. Esse aqui é um controle arcade programável da QG, né? E pra Super Nintendo. Também é um iguaria, né, Fernando? É difícil aparecer. Aparece muito pouco. De vez em quando aparece. É, mas é um negócio muito legal de época que você consegue programar todos os botões, né? Não, é um negócio muito louco. Gente, também tem um WhatsApp aqui da loja. Você pode mandar mensagem no WhatsApp da loja. Na dúvida, é só você pausar aqui. Tem todas as informações. E esse videogame aqui, ele é de 77. É um Sporttron da Coca-Cola. Vou mostrar pra vocês o console. O Andrezão tá segurando aqui. Coisa linda, hein? Coisa linda. Isso aqui é o direcional dela, é uma tampinha? Na realidade, ele é um videogame da primeira geração, tá, pessoal? Porque a galera, quando fala em geração, o pessoal acha que o Atari é a primeira geração. O Atari é da segunda geração. É o Atari é povão, né? É isso aí. O Atari é a segunda geração. A primeira geração são os Pongs lá de 72 até 77, né? Da hora. Rapaziada, então precisou de games? É na Stargames Brasil, esse final de ano, né? O WhatsApp é o seu direto? Exatamente. O WhatsApp, já falo direto com o Fernando aqui. Fala que vem do canal do colecionador, que vem aquele descontinho, né? Com certeza. Então é isso, tá? Todos os endereços, endereços eletrônicos estão todos na descrição. O contato também tá tudo na descrição. É isso. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado, Jairão. Barceria, o colecionador, Stargames Brasil, esse final de ano é aqui, pai. Vamos lá, obrigado, hein? Valeu, gente, vem. Assistiu até o final, dita a palavra Stargames Brasil. Que demais!